Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela, a minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas as suas horas de carências Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que é que é isso Eu sei que é isso Eu sei que é isso